Bom, galera, já temos aí a janela de lançamento para o novo DLC do Alan Wake 2, que é o The Lake House. Vamos lá. Chamado The Lake House, a Remedy usa a página oficial de factos do jogo para confirmar que a expansão chegará em outubro desse ano. Outubro, que normalmente é um mês já bem cheio. Está aqui, The Lake House é uma instalação misteriosa situada às margens do lago Cauldron, né? O Cauldron Lake. Criada por uma organização governamental independente para conduzir pesquisas secretas. Até que algo dê errado. Explore The Lake House e embarque numa aventura, enquanto as realidades do noroeste do Pacífico e do Dark Place colidem novamente. Então está aí, galera, em outubro teremos mais o DLC. Vamos torcer para que seja o DLC mais parrudo, né? Porque esse que teve agora, Night Springs, é muito legal, mas é bem pequenininho. Vamos ver então como é que vai ser o próximo.